No vídeo de hoje, o canal Por Aí com o Lucas vai levar vocês para um dos lugares mais espetaculares de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos à Comuna do Ibitipoca. A Comuna do Ibitipoca é uma reserva particular. Aqui eles se definem como um projeto socioambiental experimental. Um grande amante pela região adquiriu a propriedade chamada Fazenda do Engenho na década de 80, com o objetivo de criar um grande cinturão verde que hoje abrange quase 6 mil hectares, sendo assim quase 5 vezes maior que o Parque Nacional, que fica bem ao lado. Há cerca de 11 anos atrás, surgiu esse casarão lindo chamado Engenho Lodge. Aqui ele possui 8 suítes e ele é um casarão, gente, datado de 1715. E é aqui que com certeza passaremos dias incríveis nesse lugar que é simplesmente fantástico. Localizado no município de Lima do Arte, na zona da Mata Mineira, a Comuna do Ibitipoca fica a cerca de 260 quilômetros do Rio de Janeiro, 314 quilômetros de Belo Horizonte e cerca de 445 quilômetros da cidade de São Paulo. Chegando na cidade de Lima do Arte, você irá percorrer uma distância mais ou menos de 20 quilômetros até a Comuna. Alguns pontos até a Comuna são pavimentados, outros não. Então tenha bastante atenção, pois a estrada é um pouco estreita e o fluxo de carros é bem intenso no local. E ao chegar no local já começamos com Aventura, cruzando um dos rios que corta a Comuna. Já temos uma ideia do que vem por aí. Pessoal, acabamos de chegar aqui no Hotel Fazenda em Ibitipoca e já fomos recebidos com essa água aqui, olha, deliciosa, com acerola, olha isso, com acerola e lavanda. E essa toalhinha aqui também, tá? Eu sei que vocês estão super curiosos para conhecer o casarão, então vem comigo. E logo na entrada temos esse quadro de avisos com todas as programações do dia. Muito, muito bacana. E outra coisa bem bacana também são esses copos com o nome de cada hóspede. Olha que legal, pessoal. Gilberto e Lucas. Outra coisa bacana também são essas águas. Tem essa água saborizada e tem essa torneirinha aqui que você bebe água diretamente da fonte. Aqui nós temos a biblioteca com lareira e temos essa linda sala de estar com piano. E aqui nós temos essa linda varanda com essa linda vista para o lago, onde você pode relaxar e curtir essa paisagem maravilhosa. Aqui dentro fica o salão principal, onde eles servem o café da manhã, o almoço e o jantar. O casarão foi construído em forma de U e os corredores dão para esse pate externo, onde também eles servem os jantares com mesas ao redor de uma linda fogueira. Aqui fica exposta essa imensa coleção de cachaças. E agora eu vou levar vocês para conhecer a cozinha desse casarão. Gente, e que cozinha! Olhem só isso! Pessoal, eu estou aqui com a Cristina e ela falou que essa cozinha foi inspirada em que, Cristina? No filme Ratatouille. Olha que legal! Foi toda pensada, inclusive o piso foi pensado no filme Ratatouille. Vou mostrar para vocês o piso. Pessoal, eu descobri o segredo da comida aqui ser tão boa. É que a Nina trabalha fiscalizando tudo o que acontece nessa cozinha. Ela não sai dessa janela. Olha que fofa, pessoal! Ah, e outra gracinha que vive aqui no casarão é o Antônio, que veio me visitar diversas vezes no meu quarto. E agora entrando no corredor onde fica a suíte. São dois corredores aqui no casarão. Esse é o primeiro pertinho da recepção. Além de caminhar apreciando essa vista, nos corredores tem vários objetos antigos, que foram garimpados e adquiridos em antiquários, nos levando a pensar que estamos hospedados em uma antiga fazenda de Minas Gerais. Agora eu vou levar vocês para conhecer a suíte Master. Vem! A suíte Grã Reserva, ela possui 50 metros quadrados. É uma suíte e tanto. Com uma decoração lindíssima de extremo bom gosto. E olhem só essa banheira no estilo vitoriano. Que linda! E agora mostrando o banheiro para vocês. É um banheiro super espaçoso, com esse verde aqui na janela, integrando você à natureza. Isso é muito legal. Tem esse aquecedor de toalhas elétrico, porque aqui no inverno faz bastante frio, então isso é bem importante. Os produtos que vocês estão vendo aqui no banheiro são produtos artesanais, né? Isso é bem legal, são produzidos pelos locais. Isso é bem interessante. Tem esse creme corporal aqui que é maravilhoso. Estamos saindo agora para fazer uma trilha e esse passeio promete, pessoal. Vamos conhecer as esculturas aqui da comuna do Ibitipoca. E a primeira etapa do passeio é cruzar esse rio. Vamos lá! Pessoal! Tá osso, hein? Mas vai valer a pena quando chegar no final do destino. Vou mostrar para vocês as estátuas. Final não, né? É só a primeira parada. Pula lá! E no meio do caminho, olha que legal! Uma pista de pouso de grama, já que tem alguns hóspedes que chegam aqui em pequenos aviões. E aqui vamos fazer uma pequena parada. Aqui nós podemos tomar um caldo de cana feito na hora e esse limão aqui galeigo. E olha o Leandro vindo com a cana para fazer o caldo de cana para todos nós. E agora estamos chegando aqui nas estátuas. Chegamos! Depois de quase uma hora de caminhada, vem a recompensa. Essas sete estátuas são da artista americana Karen Consolito. Esse momento, esse local, é mais do que uma conexão com a natureza. É uma conexão com a espiritualidade. Criadas para um evento famoso chamado Burning Man no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e depois trazidas para o Brasil, embelezando ainda mais a região localizada no alto da colina da Pedra do Gavião. Essa é a êxtase, com 9 metros de altura e pesando cerca de 9 toneladas. Mãe e filha indicando a passagem do tempo de uma geração para a outra. E esse é o Mombato, um africano com 11 toneladas, que está plantando uma semente na esperança de um futuro melhor. Pífene vive um momento de revelação divina. Armédio é um muçulmano no seu momento de oração. E fechando o conjunto, temos o Geógio, o católico humilde. E olha que bacana, galera! A cada parada que fazemos, sempre tem uma surpresinha. Aqui eles prepararam essa cestinha de frutas com sucos da região e ainda deixaram esse bilhete fofo para nós. Muito, muito legal! E nós vamos aproveitar isso tudo para curtir essa paisagem, que é simplesmente magnífica! E hoje teremos uma surpresa com os cafés da manhã. Vai ser embaixo. Vou contar para vocês logo, vou mostrar. Pessoal, e olha só essa mesa! Que linda! Que café da manhã esplêndido! Muito legal, né? Estamos aqui debaixo de uma jabuticabeira. E olha só que espetáculo essa mesa de café da manhã. As meninas ali que fizeram tudo com muito bom gosto. E o legal é que tudo aqui é feito no fogão de lenha. O sabor é diferente. E depois desse café da manhã maravilhoso, vamos agora conhecer o ponto mais alto da comuna e conhecer um tipo de hospedagem para quem busca isolamento total. Eu estou curioso, e você? Uau, que linda! Fizemos agora o nosso primeiro trecho. Paramos agora e vamos seguir a pé. Dudu, estamos a quantos metros de dia? Então, aqui a gente está a mais ou menos 1.200. A gente tem o gambião, que está a mais ou menos 1.400 metros de altitude. E depois a gente vai seguir para o Esgoné, que é o ponto mais alto da comuna. Que legal! Qual o nome desse mirante? Aqui a gente chama de mini mirante, né? É só para você ter uma ideia de quando a gente chega no gavião, que fica logo aqui na frente. Aí no gavião você consegue ter uma visão de quase 360 graus. Aqui é só um... Só um aperitivo. Só um aperitivo aqui, não é não? Tudo é usado para quem a nada se atreve. Fernando Pessoa. Dudu, aqui onde nós estamos agora é o... O mirante do gavião. Aqui a gente está a 1.470 de altitude. E aí que você tem uma visão lá da pousada, de beach poca, do parque. Uma visão de quase 360 graus. Legal! O mirante do gavião é o que 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 é. Ogonha é o que 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 é. O Webb essential é o que é o que é o que é o que é. É de fato uma vista magnífica. Estamos a 1.400 metros de altura e eu só tenho a agradecer a Papai do Céu por essa oportunidade. E agora paramos para conhecer a árvore dos Sete Cavaleiros, um arsapo-pema gigante, que segundo a história de locais, sete moradores que moravam do outro lado da serra foram surpreendidos por uma forte chuva quando passavam pelo local e se abrigaram no interior dessa árvore. Olha que história legal, pessoal! E agora chegamos no Garnet, o segundo ponto mais alto da comuna. E chegando aqui no Garnet, mais mimos para nós. Olha só que fofo, gente! Ainda mais contemplando essa vista. E seguindo para o Garnet, olha só, pessoal, uma trilha cheia de bromélias. Que legal! Chegamos aqui no Garnet e que máximo! Estamos no topo da montanha, coladinho com o parque estadual. Esse nome Garnet tem uma história super divertida. Um diretor do Harry Potter que gostava muito de ficar aqui e o lugar não tinha nome. Então ele decidiu colocar o nome de Igonest. E vocês já sabem, como mineiros adoram encurtar os nomes, ficou Isgoner. Legal, não é? Estamos aqui no Isgoner. É isso, Dudu? Isso mesmo! E aqui é o pico? Aqui é o pico mais alto da comuna. A gente está a 1.570 metros de altitude. Olha que bacana, pessoal! Você poder tomar banho nessa banheira, contemplando essa vista. E saindo do Isgoner fomos surpreendidos por essa imensidão de areia branca, chamada Rancho da Areia. E toda areia branca que você está vendo aqui é quartzo. O pessoal fala que há milhões de anos atrás, tudo isso aqui era o fundo do mar. Muito legal! E olha a cor dessa água, pessoal! Ela tem essa cor por conta do minério de ferro e da decomposição das folhas na água. A água estava super gostosa, geladinha. No começo foi sofrido, mas depois fica uma delícia! E olha a cor do mar. Música Depois do Circuito das Águas paramos nesse grande lago chamado de Prainha E é aqui que vamos almoçar, pois o lugar tem um dos restaurantes que atende os hóspedes Pessoal, e olha só essas delícias que nos aguardam aqui E tudo feito no fogão de lenha, muito, muito legal E está muito, muito gostoso isso aqui, viu? Delicioso Música E sejam muito bem-vindos à Vila Mogol Vou mostrar para vocês agora essa vila encantadora Estamos no Mogol, uma vila de algumas dezenas de habitantes, que também oferece hospedagem A comuna decidiu criar esse tipo de hospedagem para revitalizar o lugar Já que muitos moradores deixaram o local por causa do êxodo rural Aqui você pode se hospedar em uma dessas casas, que estão disponíveis para hospedagens Aqui na vila também tem um restaurante que atende os hóspedes Vamos lá conhecer Agora pessoal, estamos aqui no restaurante Uca, na Mogol É um restaurante vegano, vegetariano Uma gracinha Queijo purado mineiro Doce mineiro Goiabada Cascão Olha que delícia pessoal E a gente faz isso O famoso Romeu e Julieta E agora Bom apetite Pessoal, agora estamos aqui no restaurante Uca E o Rocha vai explicar um pouco para a gente Dessa casa aqui, tá bom? Olá gente, prazer, eu sou o Rocha O Uca é um restaurante vegetariano Que se baseia em cinco bases proteicas Tirando a carne São os grãos, os cogumelos, os lácteos, os queijos, o leite e os derivados A gente também trabalha com plantas E esse aqui é o Fugão Alenha Que foi montado especialmente para vocês A gente tem uma carta bem legal Com muito de vinhos e churros Bom, Rocha, obrigado pela explicação E eu já estou com água na boca, hein? Vamos lá A comida aqui no restaurante Uca Estava simplesmente fabulosa Que experiências Eu e o Gilberto, nós amamos muito Adoramos o local Então é isso pessoal Me despeço de vocês com essas imagens aqui lindas Do Engenho Lorde Eu espero muito que vocês tenham curtido esse conteúdo Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa seu like Seu comentário Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me ajuda a aumentar a família Por aí com o Lucas, tá bom? Grande beijo no coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau! Tchau, tchau!